Aí galera, hoje 14 de julho, 8h49, mostra aqui o iPhone 3G desbloqueado, totalmente desbloqueado para o pessoal que não acreditava na comunidade, ganhamos Geohot Dev Team, tá? Só para conferir aqui, General, About, Team Brasil, versão 2.0, serial number, e-mail, tudo bonitinho, modem firmware, 3G mesmo, para provar para vocês que está funcionando, e aqui é a minha linha, vou ligar para a outra linha aqui do escritório, tá? Aí galera, está funcionando, né? Desbloqueio do 3G! Agora vamos lá, retornar a ligação, para provar que o chip que está aqui dentro é o meu chip, chip Team. Vamos lá. Puta, eu estava o 2.0 travando, meu amigo. Olha lá, então, 8111432. Nosso aparelhinho 3G. Tá aí, primeiro iPhone 3G desbloqueado do mundo, do mundo. Somos os primeiros, Brazucas, o primeiro. Tá aí, só para mostrar de novo, aqui ó, App Store, Apple Store, para você comprar os joguinhos, é o 3G de verdade. Filma lá, olha quem conseguiu fazer. Desbloqueio BR, valeu.